Gostaria de convidar para iniciar essa conversa o escritor Miacouto, que como a maior parte da audiência aqui presente sabe, é um renomado romancista moçambicano, mas que é também biólogo com formação em ecologia e trabalha numa empresa de avaliação de impacto ambiental em Moçambique. O Miacouto se dispôs a iniciar nossa conversa com uma apresentação de aproximadamente 30 minutos e a partir dessa apresentação nós vamos começar a nossa conversa aqui no evento. Bom dia, bom dia a todos. Eu quero dizer que eu estou absolutamente catabolizado porque eu acho que não deviam ter convidado um poeta para fazer esta conferência inaugurada, mas foi bom que eu fosse apresentado como sendo um escritor, mas também é biólogo, é importante que se diga isso porque eu também sou uma pessoa séria, não sou só escritor, faço uma aula séria, por reuniões, faço esta coisa, tenho até cartão de visita que a gente, aquele virtual, ministro das reuniões, for reuniões que faço todas, não servem absolutamente para nada, faço relatórios que também não servem para nada. Então estou mais ou menos especializado nesta ocupação que é fazer coisas que não servem para coisa nenhuma. Espero que não seja aqui o caso, desta troca de conversa que estamos fazendo. mas recordo-me do momento em que eu anunciei em casa a minha mãe que eu ia estudar biologia e a minha mãe perguntou já assim no completo desalento, meu filho, tu já és poeta e agora vais escolher um curso que não serve para coisa nenhuma. Era só a minha atenção, era isso. Minha mãe ficaria muito triste de saber que eu estou aqui convidado para esta palestra, para esta conferência, ainda por si, se ela soubesse todos os títulos desta conferência, então ficava muito mais orgulhosa que eu não saberia repetir isto para dar esta palestra. Na verdade, o que é que eu posso fazer aqui é mostrar que existem mundos diversos que pensam que pensam a saúde, pensam a doença e a vida e a morte de uma maneira absolutamente plural. Então uma coisa que me persegue sempre é que as pessoas me perguntam, questionam, como é que eu compatibilizo biologia e literatura, ciência, poesia. Então acho que esta estranheza, para mim é estranha, porquê é que se interroga, porquê é que isto surge nesta espécie de tipotomia, não é? E eu, para dar a resposta a esta, perante mim mesmo, dar a resposta a esta ideia de como é que não são coisas tão deslocadas, tão estranhas, eu vou lembrar aqui duas histórias. E uma delas aconteceu quando eu trabalhava em 2008 numa região do norte de Moçambique e estava numa tenda, era uma região muito remota, e alguém veio acordar às duas da manhã de cedo, venha, que lá fora está um homem morto. E eu saí já sem grande vontade, com uma pequena terra, e no caminho perguntei, mas morreu como? Morreu de quê? E a resposta disse, foi morto por um leão. Aí já eu não tinha vontade nenhuma de vir, ou se fosse para onde fosse, e perguntei, mas o leão está aqui ainda? Sim, ele está rondando aqui. Então voltei rapidamente para a minha tenda, quando fechei aquele zip, aquele ruído do zip, foi um sinal que eu estava completamente desprotegido, nada me protegido. E ocorreu uma coisa que era um pouco irracional, eu, com aquela minha pequena lanterna, comecei a escrever. Não sabia exatamente o que é que eu estava a escrever, mas aquele hábito de escrever, aquele pequeno bloco de notas, quando faria um abrigo, uma casa. E eu estava a defender. Acho que esta, como saí um livro que se chama Confissão da Lioa, esta construção de uma narrativa, esta visão que temos de nós próprios, de uma situação que tem um sentido, pode ser a primeira grande defesa, a primeira grande construção, para que sejamos, para que tenhamos um abrigo, para que vivamos uma espécie de uma casa, nem que esta casa seja só construída de forma imaginária. Nos dias seguintes a esta coisa ter acontecido, eu tive que acompanhar caçadores que vinham matar os leões, que já tinham, entretanto, devorado mais outras pessoas. Eu trabalho como biólogo há vários anos, há mais de 30 anos, portanto, andei por muito do meu país, vi muitos animais, tive situações que, que para mim, não me faziam grande impressão que eu estivesse a procurar os caminhos que eu agora estava fazendo com os caçadores. Mas pela primeira vez na minha vida, eu fazia esse caminho a pé. Isto é muito curioso, porque eu andava por caminhos que já não eram territórios, em que o homem comanda, e o homem comanda tem aquela espécie de assinatura, que é haver uma estrada, haver um trilho. Essa é a assinatura da nossa tomada de posse de um território que não havia absolutamente nada de ser, eu estava num território de os não humanos. E quando enfrentei este leão, foi uma espécie de um momento fundador, uma balsísmica. Tirando à parte o medo que eu tinha, mas, de facto, havia ali uma, alguma coisa que eu gostava de aprender, como uma lição, é que eu não sabia o que era a união. Só se sabe o que é a união se o vemos no seu próprio território, num território em que ele é rei e reina, num território em que nós não somos ninguém. E esse olhar, esta espécie de hipnose que surge no olhar de um filhinho, foi também alguma coisa que me dizia que eu ia à caça e fui caçado. E fui caçado no sentido de eu ser surpreendido na minha própria fragilidade. E essa lição, essa lição de humildade, foi importantíssima para mim. Quer dizer, havia ali, não era um ser vivo, a vida inteira desfilava naquele animal. E eu percebi que faz muito bem a um urbano, o século XX, que acredita que tem domínios, por causa daquilo que ele dispõe como tecnologia, pode ser a procreitar em alguma coisa. E é muito bom termos esta lição de fragilidade. No fundo, eu estou a falar disso porque a biologia me trouxe esta espécie de renovada aptidão para eu dar despido de certezas. Eu não estou à procura na biologia de ter conforto de certezas. Eu quero interrogações, eu quero renovar este encontro com o enigma, com o lado do mistério que permanece sempre. Eu quero, sobretudo, quero aprender outras linguagens. Eu hoje, acho que percebo, além de uma fala, a fala de Mardo, a fala daqueles que não falam. Então, acho que a ciência biológica, para mim, devolveu-me alguma coisa que era fundamental para eu ter saúde. Vamos falar de saúde aqui. Para eu ter saúde, esta saúde deu saber o meu próprio tamanho, de saber que eu só sou sendo outros, e sendo parte de uma coisa que é bem maior. E, portanto, realcancei uma intimidade que eu tinha perdido com criaturas que parece que são distantes. Esse grau de parentesco com os bichos, com as plantas, foi fundamental para mim, para eu me encontrar, eu que construo histórias, encontrar-me eu próprio dentro de uma história que é a mais bela a história possível, que é a história da vida, que é a história de porquê que nós estamos aqui. A fazer parte desta epopeia, desta saga, que se prolongou por milhões de anos e por milhões de criaturas, é alguma coisa que eu vou tomar como ponto de partida para uma visão de saúde, que parte deste olhar parece bastante poético, mas eu espero poder mostrar que não estou a falar de coisas que são etéreas e distantes. Eu quero mostrar aqui este slide, este é mais um último a história que eu vou mostrar para vocês, eu sei o que é isto. Isto é a Niaça, é o norte de Moçambique, é uma paisagem típica da região de Niaça, onde eu trabalhei também durante o tempo. são cabezas de granito chamado Inselberto. A Niaça tem aquela imagem mítica, estereotipada da África, que já não existe, mas ainda resiste a Niaça. Esta é uma paisagem comum, há 14 mil elefantes, há 1.500 milhões que sobrevivem nesta deserta. Mas eu quero chegar a isto, às pessoas. Estas pessoas estão a caminhar, esta é de uma aldeia chamada Xemã, estas pessoas estão a caminhar e os módulos não têm estas tarjetas de identificação, mas estão a caminhar para aquilo que era o equivalente ao seminário para pensarem a saúde, o bem-estar da sua própria aldeia. Congregam-se aqui, também é um seminário internacional, congregam-se aqui gente que vem da Tanzania, da Zambia, etc. Esta é uma cerimônia de caráter religioso, quem organiza a cerimônia são os sacerdotes que são ao mesmo tempo os chefes políticos ali, essas esferas não estão autonomizadas. E esta gente passa fome durante um ano inteiro para poder fazer isto que vocês vão ver a seguir. Este é o chefe tradicional. Está chegando. Esta cerimônia é feita para homenagear os babuínos, macacos, não é um macaco-cão, isto é um macaco-cão, é um animal que não parece regressivo, parece um parente próximo, mas é muito agressivo. E existe neste lugar a ideia de que há um, numa lagoa, há muito tempo morreram afogados os antepassados todos da aldeia e essas almas, esses antepassados corporizaram estes animais. e as pessoas rezam e comunicam espiritualmente com as almas que são corporizadas neste lugar. Este é o chefe religioso falando e parece que esta outra criatura também o está escutando. Aqui é o momento em que é preciso devolver, ter esse sentido de retribuição porque se esses animais protegem o lugar sagrado é preciso mostrar esta gratidão. Então, podem ver há vários animais espalhados nesta lagoa. Aqui isto é encenado como se fosse realmente um congresso. Cada comunidade traz a sua bandeira e este macaco cão parece que está a santo vista como se fosse fazendo a abertura. Mas é esta imagem que eu quero chegar. Esta imagem para mim simboliza a que tem a comunhão de alguma coisa que vai para além da nossa própria esfera, da nossa própria identidade. Nós formamos aqui uma troca que vai para além daqui de que era previsto. Quando fiz a primeira versão desta apresentação eu queria dar um título a esta minha fala chamada O Erugido Cafoné porque há aqui uma troca que vai para além que vai para bem dentro da alma. então ficamos com esta imagem de fundo e estas três histórias mas a verdade é que nessas regiões onde eu ando as pessoas podem perguntar uma coisa que aqui seria estranha que seria a seguinte Fulano morreu de quem? Pergunta não é morreu de quem? Morreu de quem? Morrer de alguém é uma coisa que tem sentido num universo em que as fronteiras da vida o entendimento da vida que é vida que é morte que é doença é um outro completamente distinto nesse universo está ausente esta dualidade que separa o somático o psicológico o corpo a alma o espírito a matéria tudo isto é ausente não existe palavra para dizer natureza por isso quando se procuram as causas naturais de uma doença pessoas vão a coisa estranha porque não não há sequer palavra para dizer isto então a doença ali não é a doença ali não é um quê? é um quem? sim, está bom não exprime uma condição física mas há ali um duelo de vontade há ali forças que estão que estão exprimindo qualquer coisa que é uma desarmonia um conflito enquanto que um médico no Brasil ou na sociedade moderna moçambicana lê sinais este terapêutico que aqui apareceu lê símbolos que é uma coisa bem diversa enquanto que o médico no Brasil assume que trata o doente naquele outro mundo o que o terapeuta faz é colocar em diálogo vozes que são que são ocultas e que trazem a cura desta doença então em Moçambique as pessoas têm uma maneira muito particular eu estou casado com uma médica chamada Patrícia e várias vezes eu escuto isto que a pessoa se aproxima do médico e diz não se queixa de uma dor porque isso seria até quase uma espécie de heresia ele diz estou a sentir o corpo e esta a pessoa quando diz que está a sentir o corpo quer dizer que o corpo está a falar com ela para o alertar que há qualquer coisa que há qualquer dissonância que esta pessoa criou com o seu mundo então o que é que determina o estado de saúde são estas harmonias estas estas consonâncias esta afinação que existe entre vivos mortos e os deuses o corpo humano não cabe dentro da sua própria pele nós nós em África existimos dentro e fora da mesma maneira somos uma espécie de uma agência de transação entre o interior e o exterior então eu estou entre cientistas não sei como é que é no Brasil mas eu não sabia que todos são cientistas e nós estamos divididos perante estas coisas que eu estou a falar entre uma reação que é de uma certa intolerância e isto faz parte das comunidades e uma certa condescendência quase folclórica que engraçado mas seja por via da romanticização seja por via desta desvalorização a verdade é que há visões no nosso mundo que se desconhecem reciprocamente e porque se desconhecem facilmente desenvolvem o outro o que eu queria fazer aqui um bocadinho era produzir alguma coisa que fizesse uma ponte entre estas entre estas duas filosofias isso não são práticas dos quilombolas esta é a forma dominante com que Moçambique se encara assim mesmo e encara a saúde talvez para resolver isso a tal ponto seria dizer a doença é ao mesmo tempo um quê e um quem eu eu acho que se pode morrer de alguém assim e não é poesia é a primeira vez que eu morri de alguém aconteceu quando eu tinha sete anos e vi pela primeira vez o meu pai chorando ele tinha recebido a notícia de Portugal onde ele já não vivia há uns anos dizendo que o pai tinha falecido e eles tinham saído os meus pais tinham saído muito novos para se exilarem África por razões políticas nós nunca conhecemos nenhum dos nossos avós eles moravam para além do oceano mas a verdade é que esse nosso desconhecido avô sempre habitou na nossa casa e vivia de forma tão real como qualquer mundo nos que estavam presentes e isto acontecia porque na cabeceira da nossa cama os meus pais contavam histórias desse mundo que era o mundo onde eles foram meninos quando eles tiveram o início da sua própria história isso fazia com que este nosso nosso avô fosse um habitante da nossa casa nós escutávamos os seus passos conhecíamos a sua voz adivinhávamos o seu silêncio então no dia que esta notícia aconteceu eu pensei que era a minha vez era o meu turno de consular o meu pai eu lembro eu não estava deitar na sua cama nunca antes eu tinha visto o meu pai tão deitado nunca antes aquela cama parecida tão grande eu sentei-me ao lado dele e perguntei pai o avô morreu de verdade e ele respondeu o teu avô morreu lá do outro lado aqui ele continuou a viver não havendo ausência também não havia necessidade de luto simplesmente o morto esquecer a sair da vida nesse escuro da noite eu continuava a dormir escutando os passos do meu avô e não havia dor naquela morte é por isso que eu estou a trazer este episódio para isto como é que pode ser terapêutico ter uma relação de afeto uma relação que convoca a história que coloca digamos assim não exatamente a fantasia mas uma forma de ver o mundo que faz com que a gente se presente sem sentir o corpo e não percebendo que alguém se ausentou os seus pais eram já disse eram exilados todo exilado constrói histórias como se fosse um bárbaro para retornar ao seu lugar de origem mas eles tinham esta saúde de serem os produtores da sua própria narrativa de suas próprias histórias o que me fascinava não era a qualidade dessa história porque não me lembro de nenhum dessas histórias claro para você ser a verdade o que eu não esqueço é o sentimento de encantamento que me produzia esta espécie de um doping de um doping interior uma doce embriaguez em que eu ficava dissolvido nessa doce dor eu estou a contar este episódio porque vocês vão avaliar ao longo eu vou ser breve porque eu acho que tenho dúvidas se o que eu estou a dizer aqui tem alguma coisa a ver com o que vocês esperam do seminário destes mas eu acho que o que eu gostaria de dizer é que estas histórias a produção do encantamento que estas histórias trazem são muito mais do que uma arte são muito mais que um entretenimento nós vivemos com histórias desde que somos humanos desde os primeiros nossos antepassados que a caçavam e a caça era absolutamente fundamental para eles mas tão fundamental como a caça era contar histórias sobre a caça e criar essa relação de um espaço de família de um espaço que fosse em poder dessa fogueira que fosse uma primeira casa então ainda hoje já não há fogueira há um tablet que não vai ter da sala mas ainda hoje são os animais que são convocados por via das fábulas para nos fazerem povoar para fazerem povoar a nossa imaginação como criança nós chamamos com este com este selágio que ocorre até aqui nós somos animais para estarem ao nosso lado para serem nossos parceiros para fazerem entromecer as nossas crianças são os animais que nos ensinam a ser humanos é por isso que eu acho que esta grande narrativa feita destas pequenas histórias é quase como se fosse uma coisa fala-se muito de rede sobre a rede é uma palavra ou se pode ouvir em cada cinco minutos esta rede social que é viver numa narrativa que é viver em história é importante isso porque nos confere a identidade tudo nos dá consigo eu aqui aqui nestes nestas nestas placas de apresentação há aqui uma que fala de cidade saudável a cidade seja ela pequena grande seja o espaço oral o nosso lugar foi sujeito de uma certa violência invisível foi despido de história pouca gente conhece a história do seu próprio lugar pouca gente conhece digamos essa narrativa que faria com que nós amássemos mais o lugar que pertencemos e nos sentíssemos parte desse lugar e isso nos traria uma certa uma certa ligação uma certa saúde que agora está que seria uma da nossa própria construção de identidade esta função terapêutica da pequena história está presente num episódio que todos vocês conhecem uma criança que se machuca e corre para a mãe estou a falar mãe pode ser o pai e corre para a mãe para exibir o seu vocês aqui não sei se dizem dodói também a sua pequena ferida como se fosse uma coisa mais dramática do mundo esse menino essa menina que corre para a sua mãe não quer exatamente o consolo para aquela circunstância de ter aquela ferida ela quer um conforto maior quer confirmar que há um laço que há uma sombra infinita que aquela mãe ou aquele pai é uma espécie de uma divindade que afasta para sempre o sofrimento e isso funciona isto não é poesia isto funciona aquela aquela mãe a mãe sabe disso mesmo que não tenha consciência deste processo a mãe sabe participa nesse fingimento nessa encenação ou sopra ou dá um beijo naquela pequena ferida e na verdade por alguma razão aquela dor fica menor isto não é como eu estou a tentar salvar-me a mim próprio não é uma visão poética estas vocês sabem que as ideias hoje são como uma moeda para que as moedas têm que ser equiparadas ao dólar ou à moeda forte as ideias têm que ser sempre validadas em função de uma outra coisa que se chama a verdade científica e é aí que elas sabem se têm valor eu posso até fazer um pescar de olhos a esta legitimação científica todos nós sabemos que este momento de afeto este momento em que se cruza uma história junto à cabeceira da cama produz a tal chamada oxitocina que hoje é tida como como substância vocês dizem que é o hormônio nós dissemos a hormona eu gosto mais o Brasil ganha sempre quando é em termos de linguagem de estar tudo isso mas neste caso acho que a hormona é feminina eu acho que aqui há qualquer coisa que pede um feminino nós chamamos hoje o hormônio do amor da felicidade é esta substância que nos que tem uma função absolutamente fascinante que é criar este laço de afeto com os outros há qualquer coisa no nosso corpo na química do nosso corpo que diz eu vou-te gratificar se tu te deves aos outros esta gratificação da generosidade faz tanta falta no mundo em que isto está puxo fora da questão as pessoas valem as coisas valem por aquilo que têm de valor do mercado então isto é oxitocina agora sem precisar ao nome científico esta coisa este abraço que é feito mesmo que não haja um corpo que é feito por palavras é um remédio tão eficiente como qualquer outro que se produza na indústria farmacêutica então estamos afinal bem mais próximos daquela filosofia africana que vos falei que pensa a doença e que pensa que a doença pode ser resolvida por via desta criação de laços apenas que a ciência não tenha mais no sabio para falar sobre estas coisas seria muito importante em vez de bom os cientistas já não têm mão nisso quem tomou posse diz são quem é proprietário do jornal e quem acha que uma notícia pode vender mas eu acho que faz falta falarmos sobre isto sobre a existência de uma hormona que permeia as necessidades faz falta falar também de uma coisa do meu domínio que é aquela ideia que a evolução já o termo evolução é um termo muito equivocado a evolução proposta por Darwin agora coitado nunca disse isso mas a evolução é a confirmação que os mais fortes vencem e os mais fracos sucumbem esta ideia que legitimou tanto o capitalismo selvagem e eu não sei se existe qualquer outro capitalismo que não seja sempre selvagem esta ideia ajudou muito a criar uma legitimidade para a competição em lugar daquilo que são o que que é um outro grande motor da evolução que é simbiose é preciso que os biólogos digam isto com força que os mecanismos de cooperação e de simbiose foram tão importantes para a evolução como os de competição e se estamos aqui se sobrevivemos como espécie é porque somos nós próprios nós próprios produto desta simbiose eu mostrei ali gente que se confundia com os espíritos dos dos macacos mostrei nessa aldeia onde os leões apareceram as pessoas acreditavam que esses leões podiam ser gente tudo isto mesmo que eu seja muito avesso esta folclorização das crenças não é? mas a verdade porque é que nós achamos tão estranho que possamos ter esta autoridade esta pluralidade dentro de nós mas nós nós somos humanos porque também não somos humanos porque uma parte de nós pode uma parte de nós pode nascer árvore pode renascer animal pode acordar árvore e nós de facto podemos ficar doentes por não estarmos dentro desta teia de vida deste ser plural que nós somos eu só tenho mais uma página e meia eu falei falei dos meus pais das histórias falei da sua condição de exilado mas de facto hoje todos nós somos uma espécie de exilados nós fomos expulsos de um tempo de felicidade nós fomos deportados de uma cidade que já foi nossa nós fomos expatriados de um tempo que era um tempo de esperança que era um tempo de crença este instante que parece uma coisa de brincar parece uma coisa lúdica só em que se contam histórias é de facto um dos momentos mais importantes da história da humanidade aquele que conta a história está a dizer alguma coisa como se fosse o seguinte não sou não sou eu apenas que estou aqui eu sou a voz do tempo passou a voz dos que já foram e que falam para mim os outros que recebem a história mesmo sem o saber estão a dizer outra coisa e eles dizem eu sou aquele que ainda não é eu sou o futuro então há este fim do tempo este sentimento o vosso poeta que é um grande mestre todo mundo da língua portuguesa Carlos Drummond Andrade falava deste sentimento do mundo este sentimento do tempo pode nos ajudar a ter uma relação mais serena com a nossa própria finitude com a nossa própria mentalidade porque nos confere esta ideia de facto há qualquer coisa que é eterna há qualquer coisa que passa então quando alguém conta uma história alguém eu estou a contar histórias há 20 minutos há uma mensagem que passa que diz para quem escuta tu és importante tu existes eu estou eu vejo eu toco e essa essa confirmação da nossa visibilidade essa confirmação de que contar histórias receber histórias produzir histórias é de facto um ato de amor e meus amigos eu não sei o que é que posso fazer melhor à minha própria saúde se não escutar histórias e ter alguém que é capaz de sentar comigo e partilhar este mundo pela visão de uma de uma história talvez os programas de saúde pública tivessem contemplado uma coisa que seja isso que seja a restauração desta narrativa que se perdeu que foi atacada que foi anulada por uma sociedade que é produtora de desigualdade é produtora de injustiça e sobretudo é uma fábrica de medo de ansiedade e de insegurança o Brasil Moçambique as sociedades hoje do mundo são todas muito parecidas naquilo que tem pior e aqui quero fazer uma homenagem ao Brasil qualquer que seja a situação que o Brasil venha a viver agora há uma coisa que vocês devem podem ter orgulho e saibam que Moçambique seguiu isso como alguma coisa que foi uma espécie de ouro de feito nosso de conquista nossa também todos estes anos em que se fez este trabalho contra a injustiça social contra a iniquidade social nós temos isso como uma conquista também nossa mas de facto há uma coisa que é comum às nossas sociedades que é nós temos o direito a ser indivíduos mas não temos o direito a ser sujeitos esta afirmação de esta reconquista da nossa condição de sujeitos implica que não podemos permitir que sejamos empobrecidos nesta produção do que é simbólico do que é metafórico do que é linguagem poética e esta esta nova ordem económica vou tentar dizer uma palavra bonita para não dizer uma outra coisa porque é um eufemismo dizer que esta é uma ordem económica não só assaltou a instituição pública este este novo formato do capitalismo assaltou uma outra instituição menos visível que é este espaço comum de construção da nossa capacidade de sonhar da nossa capacidade de contar histórias de criar cultura de ter uma de ter um de impor um valor ético há uma violência que é uma violência não declarada faz com que seja raptada a história do nosso lugar a história da nossa comunidade e que há uma espécie de obesidade que falaram eu estou a pegar nesses termos que aqui se falou da violência e da obesidade há uma espécie de obesidade que é a obesidade do vazio e do desespero que nós todos temos que enfrentar estamos autorizados a falar porque a palavra já perdeu o seu poder emancipador pensam eles estamos autorizados a dizer coisas porque acham que essa fala já não encontra criação de laços coletivos mas há aqui uma armadilha que eu sempre quando posso aviso há aqui um vocabulário que tenta substituir um pensamento este pensamento que nos foi imposto é hoje um pensamento único mais do que uma condição podemos viver numa condição pluripartidária podemos viver numa condição pluricultural mas nós vivemos todos sobre esta espécie de ditadura de um pensamento único contra o qual nos temos que rebelar então uma das formas que é preciso estar atento é uma armadilha de vocabulário que é muito comum no nosso trabalho e nestes lugares onde fazemos conferências eu não sei como é que se passa mas por exemplo desenvolvimento sustentável aqui um chamado desenvolvimento uma língua própria o desenvolvimento sustentável a governança nós agora estamos a dizer uma palavra nova que nunca já não é a governação não é o governo é a governança que é uma coisa que fica intermédia entre uma coisa e outra o empoderamento as comunidades os parceiros a biodiversidade que é uma coisa que sufocou o discurso da biologia hoje fala-se da biodiversidade como se fosse uma coisa a biodiversidade é o outro nome da própria vida não existe não é possível pensar a vida que não seja sobre esse formato da própria biodiversidade então para terminar eu acho que nós somos feitos de histórias tal e qual como somos feitos de células e para que se resgate esta propensão nossa genética à imaginação narrativa nós temos que assumir que esta tarefa não é dos escritores a tarefa de reencantar o mundo por via das histórias é uma tarefa que nos compete a todos nós se nós não queremos nossos filhos um mundo que está certificado não do ponto de vista da biodiversidade mas do ponto de vista do encantamento podemos morrer de alguém sim mas podemos ainda mais morrer de ninguém e isso ainda é bem pior muito obrigado pela vossa atenção eu sou muito a ver só esta coisa chegar e falar depois se houver um espaço se houver um tempo se vocês tiverem paciência eu estaria disponível para conversar convosco e responder a questões eu gostaria de falar porque realmente a sua fala me emocionou profundamente eu fiquei muito tocada de vir aqui e escutar a perspectiva de um poeta de um escritor e que nesse sentido eu queria ressaltar aquilo que como pessoa que pensa a questão da saúde o que a sua fala traz é a questão de de que nós hoje estamos vivendo uma situação em que a perspectiva humanista e até pegando a fala do a frase do Marco Ackerman que nenhuma vida vale menos que outra ela esse tipo essa frase ela mostra como hoje nós vemos uma situação que falar isso nenhuma vida vale menos que outra não coloca uma perspectiva humanista muito mais difícil porque nós estamos em contato com a realidade de que nós somos ligados profundamente a vida numa perspectiva muito mais ampla e não precisa falar nada que essa imagem já mostra e a questão de que nós estamos sendo profundamente modificados pela técnica e que nós mesmo estamos hoje nos questionando se nós somos humanos e que humanos e que nós vamos nos transformar como espécie então isso aí eu acho que você colocou de uma forma muito bonita e eu gostaria de pontuar para que você falasse um pouco mais sobre essa dimensão de que de que hoje é muito mais difícil a gente ser humanista é é uma alegria um prazer que é difícil colocar em palavras do parabéns que a gente tenha começado esse trabalho ouvindo poesia e ouvindo uma reflexão e hoje nós somos uma fábrica de ocitocina graças às suas palavras e eu acho que é importante que o que está sendo produzido aqui seja vou usar uma palavra que não é muito boa né mas que está nas redes sociais viralizado a gente tem que difundir a sua poesia cada vez mais sem isso eu acho que não podemos avançar precisamos de mais poesia e me entendam bem menos ciência no sentido da poesia que você trouxe hoje obrigado de coração obrigado muito obrigado bom dia minha bom dia mesa eu sou a Arlinda Moreno sou pesquisadora da Ensp pelo departamento de epidemiologia e sou uma pessoa que já estive em Moçambique tive a oportunidade de conhecer a terra né pelas cooperações que são feitas entre a Fiocruz e os países africanos e fiquei bastante emocionada de ouvir um griô né que são os contadores de histórias os poetas que caminham e que quando param nos corpos de caminhar são colocados a descansar no interior dos baubais acho que a gente precisa muito né de falas como essa de falas que ao meu entender possam fazer pontes entre aquilo que o humano inventou falando de metáforas nittianas se assim for possível que aquilo que o humano inventou como ciência e que faz com que muitas das vezes a criatura inventada se volte contra o seu próprio criador se é que não é uma pretensão pensar que quem criou ciência é criador mas o que eu queria te ouvir um pouquinho mais dentro dessa possibilidade de construção de pontes e tendo visto Brasil e Moçambique e sendo uma pesquisadora preocupada com as questões da saúde mental como é que você vê essa sobredeterminação de diagnósticos psiquiátricos que são colocados de terras estrangeiras em países como os que você conta e traz pra gente tem uma configuração do simbólico completamente distinta da que estamos fazendo agora e que com isso pensamos que estamos liderando ciência em global mental health obrigada bom dia bom dia bom dia como você que eu sou músico estou aqui no meio de vários cientistas estou me sentindo mas ao mesmo tempo a fala dela foi me identificou muito na verdade eu iria repetir um pouco porque eu também estive em Moçambique e muito da sua fala me contempla no sentido a gente está falando de saúde e você tocou muito nessa questão de como reconstruir essas histórias essas histórias que nos religam que nos dão identidade e num mundo de transformações de rupturas com essas identidades e que a maior parte da população tem essa dificuldade, tanto a nível educacional quanto a nível mesmo de patologias sociais, a gente vê um mundo doente hoje em dia um mundo em que as informações chegam até nós nos colocando cada vez mais para baixo e ao mesmo tempo a gente está discutindo como refazer essa ligação com essas tradições com essas pontes que nos coloquem em pé de igualdade enquanto sociedade como que as pessoas podem ter acesso tanto a sua saúde mental mas também como que essas histórias, recontar essas histórias pode estar fortalecendo isso como que no meio desse fluxo opressor a gente pode buscar essa linha de pensamento e poder revitalizar essa saúde enquanto humanidade então eu vou repetir um pouco o que ela falou mas deixando essa bola bom dia a todos meu nome é Fernando Carneiro atualmente eu estou coordenando a Fiocruz no Ceará e ando muito preocupado com Moçambique por alguns motivos que eu vou dizer rapidamente o primeiro deles é porque recente dois anos atrás eu tive em Moçambique a convite do professor Boaventura Santos de Coimbra numa oficina da Universidade Popular dos Momentos Sociais onde se discutiu principalmente um programa chamado ProSavana que é uma grande cooperação do governo brasileiro onde se quer de forma muito rápida assim simplória transportar o nosso sucesso entre aspas do modelo do agronegócio para Moçambique qual a nossa preocupação eu tive a oportunidade de ajudar a coordenar junto a Abrasco um documento chamado Docê Abrasco da nossa Associação Brasileira de Saúde Coletiva onde um grupo de mais de 45 pesquisadores produziu um livro do impacto dos agrotóxicos na saúde e bom nós somos o maior consumidor de agrotóxicos do planeta foi um dos resultados desse modelo do agronegócio e Moçambique 70% são camponeses a implantação do modelo desse do agrobusiness nosso medo é que isso gera um grande genocídio o que gera concentração de terra mecanização quimificação e etc é a famosa modernização conservadora da agricultura num seminário de determinação social da saúde vocês imaginam o que pode significar isso uma reforma agrária é o contrário bom então essa é a primeira questão você está no seu radar a questão do ProSavana a segunda a segunda questão tem a ver com o desastre ambiental de Mariana porque a vale do Rio Doce foi também exportada para Moçambique tem um grande vale lá em Moçambique é um dos maiores empreendimentos minerários que está ocorrendo em Moçambique é a vale do Rio Doce então é tipo o efeito Orloff o que está acontecendo hoje no Brasil já começou a acontecer em Moçambique em termos da presença da vale do Rio Doce é claro que não é só desgraça a gente tem a iniciativa da Unilab que é a Universidade Latina Americana perdão da Luso da Lusofonia que está também lá no Ceará que é uma iniciativa de mais de sete países da África onde o Lula teve essa iniciativa e tem bolsas de estudantes da África estudando medicina agora no ano que vem mas agronomia etc etc no Brasil então assim como é o nosso modelo heterodoxo também está sendo uma cooperação heterodoxa também com a África bom é isso eu queria que você comentasse um pouco isso essa nossa cooperação sul-sul com a África tem coisas interessantes mas também tem coisas muito preocupantes eu não sei se a gente faz uma interrupção agora para você responder você prefere que esses comentários vão se acumulando bom não sei há aqui coisas que eu acho que eu eu não sou ministro não gosto estrangeiro de Moçambique então acho que não posso falar em nome de Moçambique eu posso falar em nome de algumas coisas que eu sei mas talvez para e essa questão sobre a última questão acho que poderia falar com com Fernando é o seu nome com mais com mais detalhe que é uma maneira de dizer que eu estou a fugir à resposta mesmo estou mesmo a fugir à resposta que ele quer colocar mas eu acho que eu sou eu sou biólogo e faço alguma coisa que tem a ver com a com a saúde a saúde do planeta a saúde do meio ambiente e eu talvez o que eu possa dizer que possa cobrir um bocadinho aquilo que foi que foram as várias perguntas é que o que eu noto é que há um pressuposto daquilo que pensa que sabe o que vai salvar o mundo e que vai da cidade para o campo ou que vai da Europa para a África tem pouca preocupação de perceber que do outro lado está alguém está alguém que tem um saber tem alguém com quem ele tem que entrar em diálogo e essa esse diálogo às vezes pede uma coisa que nós não temos porque agora tem o valor do mercado o tempo e para que se ganhe confiança o especialista de aeroporto que é aquele que hoje já chega como está do relatório feito e lá só completa o que falta nunca é capaz de conseguir perceber que existe realmente um outro universo que fala pensa de uma outra maneira eu sou muito a ver só esta ideia de haver pressa nestes programas não pode suceder assim eu vou contar um pequeno episódio que mostra como é que se geram equívocos há um grande projeto agora não vou falar de um projeto brasileiro vou falar de um projeto italiano para extração de gás no norte de Moçambique os italianos começaram o seu trabalho e eu tinha feito o estudo de impacto ambiental desse projeto e eles chamaram num certo momento disseram olha aquilo que foi a sua recomendação de dar prioridade ao emprego das pessoas locais não funciona porque estas pessoas nunca trabalharam para uma empresa não falam português não falam inglês e mentem e não trabalham bem e havia uma lista de queixas enormes eu disse alguma coisa não está bem acho que vocês não estão a falar bem uns com os outros não estamos a falar está aqui e aquilo era a perspectiva bem racionalista bem de quem pensa que a escrita manda então ele disse está aqui o contrato eu pergunto as pessoas leram as pessoas não sabem ler então puseram o seu dedo na impressão digital alguém traduziu e havia uma ficha como é que ele dizia que as pessoas mentiam havia uma ficha de presença e essa ficha de presença mostrava que a maior parte das pessoas não iam trabalhar todos os dias então ele disse olha aqui há um risco que é um risco ainda maior que é trazer vocês estão a trazer gente de outra etnia para aqui vai se criar aqui uma tensão que não vai ser boa para vocês e portanto fui reunir com aquilo que nós chamamos lá no nosso lugar chama os mais velhos e aí os mais velhos disseram não os italianos são mentirosos então o que é que se passa eu mostrei-lhes olha está aqui uma ficha que diz segunda-feira você foi trabalhar mas aqui diz terça-feira não foi quarta não foi quinta não foi sexta não foi ele disse não, não, não é mentira eu sempre fui sempre estive presente segunda-feira fui lá pessoalmente mas na terça-feira como havia um bom dia sou pescador mandei lá o cunhado o meu cunhado foi o meu nome e quarta-feira mandei o meu primo e quinta-feira mandei o meu tio etc mas eu sempre estive presente quer dizer a concepção ali é que eu sou a minha família e quando eu assino como mais velho assino como se fossem todos os meus que assinaram portanto os italianos são mentirosos eu sempre estive presente estas quando eu estou a falar neste como um exemplo de desfazamentos que são que são nem sempre respeitosos a Vale agora está falando do Brasil a Vale levou os inquéritos para fazer o estudo social das comunidades onde ia trabalhar eu estou a falar isto porque já disse isto a Vale estou a falar aqui abertamente porque tinha lá uma coisa que era assim o senhor pertence a um povo indígena isto em Moçambique é absolutamente absurdo não há não há um moçambicano exceto eu talvez que não seja indígena e tinha outra pergunta que falava se pertence a uma comunidade quilombola e as pessoas pensaram que aquilo era um grupo de futebol ou qualquer coisa não sei ninguém sabe o que é quilombola o que é isto então esta facilidade com que nós estou a falar de coisas que são caricaturas mas a facilidade com que nós exportamos a nossa visão do mundo como se ela fosse universal como se quem está do outro lado tivesse os mesmos pilares de pensamento não é verdade como eu vos disse não há palavra para dizer ambiente em todas as 25 línguas de Moçambique não há palavra para dizer natureza não há palavra para dizer futuro quer dizer nós estamos perante uma outra concentração do mundo do universo que é absolutamente diferente e isto tem que ser pensado eu contei a Patrícia um brasileiro lembro-me disso são coisas que se passaram com o brasileiro um brasileiro trazia porque queria fazer uma coisa terrível que se chama educação ambiental esta que se faz sem primeiro perguntar aos outros o que é que eles já sabem a gente vai lá já com um pacote feito como é que facilmente nós acabamos por ser gestores de uma coisa que já nos escapa um programa uma política um projeto que é imitado de um modelo que foi concebido não sei em Nova Iorque ou em qualquer outro sítio do mundo e nós depois já nem nos interrogamos sobre a racionalidade disso então mas este moço tinha muito boa intenção e fez uma tira banda desenhada como é que se chama aqui uma tira tira desenho o quadrinho com uma pequena história e mostrou às mulheres numa comunidade de pescadores e disse olha vocês podem sabem ler isto elas diziam sim sabemos a história começa da direita para a esquerda não não a história começa no quadrinho na primeira figura da esquerda para a direita e havia uma discussão e então elas diziam você então desenhou no primeiro quadrinho você desenhou uma mulher que vai para a pesca que vai buscar pés esta mulher tem um cesto na cabeça nunca uma mulher aqui vai com um cesto vazio na cabeça ou em lado nenhum do mundo se calhar portanto esta mulher está a chegar não está a ir portanto isto é o fim da história começa aqui então eu estou a dar exemplos eu podia ficar aqui dizendo várias coisas às vezes bem mais graves sobre esta esta ideia tão tão elementar que é primeiro perguntemos-nos se além de falarmos português e o nosso é um pouco diferente aí no num táxi alguém nos chegou ao fim disse quero dar os parabéns ao senhor porque o senhor mesmo sendo um gringo fala já bem português então apesar dessa diferença de sotaque há outras diferenças que são são bem importantes meu nome é Ana Maria Tessa Tamerline eu sou professora aposentada da escola de saúde pública da Fiocruz e também do instituto de estudos de saúde coletiva da da universidade federal do Rio de Janeiro mas eu queria eu fiquei muito emocionada com a sua fala e ela não nos é estranha de diversas maneiras então quando você refere eu li seu livro e não é só por isso da Lioa eu li seus livros e eu acho aquilo uma maravilha mas eu me lembro muito que quando eu era pequena a gente não tem leões aqui mas onde eu morava a gente tinha outros bichos com os quais os contatos não eram comuns por exemplo a gente tinha a onça com a onça a gente eu vi uma vez uma onça passando numa fazenda do meu avô e eu olhava pra ela e ela olhava pra mim e eu falava assim mas ela vai me atacar mas ela não atacou ela foi embora e eu fui embora também então e a gente tinha uma relação assim com diversos animais de todos os tipos minha neta hoje a relação próxima que ela tem com animais são cachorros que são animais domésticos e cavalos que não são tão domésticos mas que pra ela cria um universo diferente então eu acho que em proporções diferentes a gente hoje vive esse exílio que você está dizendo mas também nós temos algumas coisas em comum quando você diz da forma com que é vista a doença a gente tem um autor maravilhoso francês um filósofo Canguilhem que diz que a saúde é a vida no silêncio dos órgãos e outras coisas interessantes que tem que ver com o que você disse aqui a outra questão quando você coloca a história eu vou reinterpretar isso pra nós de um outro ponto de vista quer dizer independente de nossas incursões na literatura como gente que escreve porque tem muita gente que faz poesia aqui também eu vou fazer uma incursão pensando o significado da história em outros termos pensando na questão não dos determinantes que são aspectos ou indicadores isolados ou sinais sintomas digamos assim do que acontece na vida social e que pode ter um efeito positivo e negativo sobre a saúde porque toda vez que eu uso um determinante ele pode ser eu posso interpretá-lo e dependendo das circunstâncias do local do território da situação política ele pode do uso que se faz daquelas questões que ele diz retratar ele pode ter um efeito para a saúde ou contra a saúde então pensar determinantes é pensar um nível muito superficial da questão principal que é uma questão para nós da ciência é a questão da determinação embora a crítica ao conhecimento e a crise do conhecimento nos mostre que essa determinação não é completa que se tem graus muito grandes de incertezas e que existem outra coisa que você falou que eu acho muito interessante que é essa a caça do leão ou a vontade de conhecer o que é novo isso eu vou passar aqui para nós agora no momento que nós vivemos eu faço parte deste grupo que o Fernando também faz que é um grupo que trabalha com a questão produção ambiente saúde e mais na porção ambiente saúde nesse trabalho sobre os acrotóxicos a gente faz caravanas mas não é caravana para um desconhecido é para conhecer as outras gentes que moram aqui onde nós moramos e as quais nós pensamos que conhecemos quando falamos em pobres em classes sociais em moradores de tal qual aspecto mas nós não conhecemos então essas viagens são essas caravanas são viagens de reconhecimento do outro da busca de aspectos comuns de identidades ou de diferenças muito grandes que nos cabe não negar ou aceitar ou não mas entender e conviver com elas então eu tenho impressão que essa sua fala me trouxe essas questões todas inclusive me trouxe uma outra questão importante que para nós e que eu não vejo muito trabalhada nem quem trabalha com determinação que significa não só os lá mas os processos e os mecanismos pelo qual uma coisa vem a se tornar o que é mas é uma é uma é uma questão que não é trabalhada que é historicidade eu não consigo entender por exemplo eu trabalhei com acidente de trânsito eu não posso entender a determinação ou os determinantes se não entender a historicidade dos elementos que constituem por exemplo o tipo de veículo o modelo econômico o uso do veículo a condição do 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 condutor então eu acho que quando a gente trabalha com a questão da determinação você trabalha níveis diferentes de realidade você trabalha a história você trabalha então isso eu acho que você trouxe para nós numa maneira muito simples e muito poética de se referir às questões então eu tenho a impressão que nós aqui falamos palavras diferentes para significar coisas muito parecidas se não as mesmas e é assim isso me deu uma alegria muito grande de saber que a gente pode ainda estar perto da beleza muito obrigado tem mais eu estou inscrita já há algum tempo aqui Célia e eu acho que a gente vai ter que começar a encerrar essa infelizmente essa conversa porque nós temos que não sair e continuaremos com outras atividades para mim é muito difícil falar depois da sua exposição porque eu acho que você me conecta com uma dimensão da vida que acho que revoluciona o que tem de natureza em mim se não sei nem explicar fica uma coisa muito pouco racional mas eu fiquei pensando em três palavras que você falou sentido território corpo e narrativa e as narrativas como sei lá constitutivas vínculos amorosos afetivos que vão dando significado a nossa existência e eu sempre me pergunto nessa circulação nas redes internacionais ou nacionais mesmo ou nas redes virtuais quantas proposições não não vão sendo disseminadas sem que sem que elas pousem num território que vai dar sentido a isso então eu queria um pouco que você falasse sobre isso sobre o sentido que se ganha nossa existência no território sobre o sentido das nossas proposições conhecendo o problema no território onde ele acontece é a mesma coisa eu estava fazendo uma analogia pela questão do leão que você só vai você falou que só conhece o leão quando você está no território de domínio dele e eu acho que a gente às vezes tem que fazer muito esforço para conseguir perceber que as nossas formulações gerais devem de alguma forma investir no conhecimento de como os problemas que nós queremos resolver acontecem no domínio do território deles então eu queria que você falasse um pouco sobre eu vou ser rápida eu sou Célia Almeida pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública é um prazer ter o Minha aqui conosco não, eu queria só lembrar um sentimento que a tua fala me trouxe que na realidade as narrativas e que a gente chama também as práticas tradicionais foram historicamente oprimidas ocultadas de forma muito violenta nós vivemos em um mundo e isso não aconteceu só na África isso aconteceu na Europa com o islamismo enfim não vou aqui ficar descrevendo a história mas enfim eu acho que a história do mundo é uma história de opressão de guerras e de violência e por outro lado também nisso me me chama a atenção a sua fala no sentido que essas formas de opressão elas retornam a partir dos oprimidos quando eles têm oportunidade digamos assim entre aspas de revidar e é um pouco o que a gente está verificando o que está acontecendo na Europa a gente verifica isso também em outros países africanos aonde a questão do colonialismo do autoritarismo da repressão violenta é muito introjetada também na cultura na formação das próprias sociedades então tudo isso me leva a pensar que quando nós falamos nos determinantes ou então na determinação social da saúde da doença que é um termo também como a Ana diz que eu prefiro é impossível não levar em conta essa dinâmica e aonde que essa dinâmica está nos levando no mundo de hoje aonde nos colocamos mais ou menos perplexos não é por um total desconhecimento também desses processos históricos porque na realidade nem a mídia nacional ou mundial está interessada em colocar isso em discussão de formas claras e na realidade você fica impactado com atos como por exemplo o que aconteceu em Paris essa semana quando na realidade você tem vários outros sérios problemas acontecendo atrocidades de todo nome todo tipo acontecendo no mundo inteiro eu não estou dizendo aqui que eu sou favorável ou que eu não não me sinto profundamente tocada com essa violência agora por outro lado eu acho que esse é o mundo no qual nós estamos vivendo onde a violência realmente impera onde o individualismo está acima de qualquer ideia de coletividade de qualquer ideia de solidariedade então a tua fala me fez me fez pensar nisso e eu acho que trabalhar nessa área acho que esse seminário como e aí eu retomo um pouco a fala do Paulo Boas e de outros não é possível não levar em consideração essa dinâmica que como a Patrícia diz tem a ver sim com o território com a dinâmica local mas essa dinâmica local não está descolada não é e nem autônoma não é autônoma mas em relação essa dinâmica global obrigado Gustavo Galo e a gente encerra para ele não é muito rapidamente primeiro agradecer muitíssimo as palavras do Minha Couto estou aqui falando enquanto seu leitor seu fã é difícil estar ao lado de alguém que a gente admira pelo aquilo que nos toca e pela capacidade de traduzir tantas crenças valores experiências e uma ética eu acho que o que você nos traz aqui é um desafio para a ciência dessa interlocução não sei se é interlocução mas talvez a crença ou a humildade de uma que a ciência não dá conta de tudo outras narrativas outras formas de expressão da vida são fundamentais para que a gente possa entender acessar aquilo que nós estamos chamando de iniquidade eu acho que isso é uma mensagem importante para o seminário me chamou muita atenção quando você fala da fábrica de medo de insegurança da obesidade do vazio da obesidade do medo é alguma coisa que nos parece que não é produzida despropositadamente é uma intencionalidade para que a gente não conte histórias para que a gente não acredite nos nossos mitos para que a gente não acredite e consiga escutar os outros no nosso campo nós costumamos criar metáforas quantitativas acreditando que isso é capaz de monitorar desigualdades monitorar a pobreza e talvez sejamos um pouco masoquistas porque o máximo que nós estamos conseguindo fazer é monitorar as vidas que se perdem ao longo desse tempo então se você puder no teu encerramento que mensagem você deixaria um pouco para esse encontro acho que você já deixou ao longo de toda a sua fala mas só trazendo nesse sentido dessa dessa tradução desse convite que você nos faz a ocupar um outro lugar a escutar de um outro lugar a ser capaz de ouvir e transmitir histórias bom dia primeiro eu vou em vez de agradecer ao meu vou agradecer a você Patrícia porque acho que sem prejuízo do agradecimento a você acho que é muito legal a gente fazer um seminário sobre determinantes sociais da saúde um seminário onde a gente tem basicamente cientistas gestores de políticas de organismos internacionais etc e começar a fazer a discussão por esse sentido maior da da vida e por esse diálogo que Gustavo salientou agora entre a ciência e outras sabedorias e por convergência eu na verdade não sabia que ia haver uma fala do meu na abertura eu não tinha aberto o convite mas não tinha lido a programação aí ontem estava acabando por convergência de ler um livro que eu comprei em Portugal recentemente de ser o Jesus Além que é muito bonito terminei de ler ontem à noite e não sabia ainda disso e aí quando cheguei no hotel fui abrir o convite para ver o horário direitinho essas coisas porra o cara vai falar lá aí eu fiquei animado e correspondeu a animação e eu acho muito legal eu sou pesquisador aqui da escola sou médico da escola nacional de saúde pública sou médico e trabalho há sete anos mais ou menos com comunidades tradicionais que são indígenas quilombolas e caissaras são descendentes de açorianos de uma área de proteção ambiental que fica aqui na divisa entre Rio de Janeiro e São Paulo dois municípios do Rio de São Paulo inclusive amanhã nós vamos ter o Vaguinho que é o coordenador do fórum de comunidades tradicionais e que divide comigo a coordenação desse projeto numa mesa aqui com uma fala acho que vai ser muito legal porque com certeza que ele vai falar exatamente isso e de um ponto de vista de um quilombola eu acho que é uma coisa muito legal para a gente escutar e lá a gente está se deparando exatamente com esses desafios como é que você faz esse diálogo entre diferentes saberes como é que você traz a potência do discurso científico e ali a potência da sabedoria tradicional e produz um novo conhecimento que tem muito mais capacidade de promover essa ligação com a vida de explicar melhor as coisas de entender melhor as coisas e de construir histórias sobre isso a tradição dessas comunidades é semelhante a que foi colocada aqui uma tradição de transmissão da sabedoria de formas de explicar o mundo distintas daquela com as quais nós normalmente nos levamos e para nós cientistas de formação quando se depara com essa realidade é uma insegurança gigantesca porque você tem o seu conhecimento muito quadradinho muito arrumadinho muito certinho que te dá uma segurança gigantesca mas ele faz com que a gente se desencante com o mundo tem um personagem desse livro que eu terminei de ler ontem que fala mais ou menos assim que a vida é muito preciosa para ser espanjada num mundo desencantado e a verdade é que pelas características da nossa produção de conhecimento da nossa relação social da maneira como nós olhamos o mundo a vida mais passa pela gente do que as coisas acontecem com a gente e esse aprendizado de um outro tempo de um outro olhar de outra sabedoria que eu venho tendo tem sido para mim fundamental para me relegar com outras dimensões da vida que o nosso processo de formação e o meu pessoal me foi distanciando e perceber que na verdade a construção da saúde a construção da vida ela está ligada exatamente a essa capacidade da gente de promover esses elos e essas pontes entre o que sentimos o que vivemos como explicamos como percebemos como escutamos ao outro o significado que esse diálogo dá e as soluções muito mais potentes que eles oferecem então acho Patrícia que fiquei muito feliz estou super feliz com esse início porque para mim isso representa uma abertura muito grande de possibilidade para que a gente aqui nesse espaço possa pensar para além dos números frios Davi Capistrano que está sendo homenageado agora que é um grande sanitarista brasileiro ele dizia uma coisa que era o seguinte você tem que identificar as pessoas não adianta dizer que morrem 100 pessoas na urgência mas se você conta a história da dona Maria na urgência que morreu ou que sobreviveu isso dá um outro sentido para a gente e é mais ou menos isso eu acho que a gente precisa descobrir novas maneiras de explicar a situação de vida de saúde das pessoas novas maneiras de propor soluções para isso e seguramente essas novas maneiras passam por uma nova forma de encarar essa relação entre as diversas sabedorias os diversos saberes que interferem sobre o território e é só no território mesmo que você percebe como é que essa vida é potente o quanto ela é sofrida mas o quanto ela tem de força de capacidade de determinar de permitir aos homens e mulheres que determinem o seu caminhar ou como acho que alguém falou antes foi a Ana se não me engano como o Canguilhem falava o seu modo de andar a vida como é que a gente vai poder construir isso daí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas coisas eu tenho a hora de almoço agora eu obviamente não 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 para dizer a verdade não sei responder a maior parte das questões que vocês colocaram talvez eu possa sugerir a partir do meu próprio trabalho que tem alguma equivalência que eu estou avisado acho que todos estamos contra uma certa uma certa invasão de uma visão mecanicista do mundo dos outros do corpo da sociedade a sociedade não é não é composta por engenhos por mecanismos a sociedade é um super organismo e por isso não não cabe não cabe em estatística em indicadores há sempre qualquer coisa que cabe sim pode haver um indicador que seja importante nós termos referência não é mas há qualquer coisa sempre que escapa isso não é qualquer coisa que vai para além de nós não um dia desses eu tenho receio que apareça alguém que se apresente como engenheiro social se calhar já há não sei há engenheiro social porque agora há engenheiros de tudo há engenheiros financeiros há engenheiros de ambiente há engenheiros eu tenho muito respeito pela engenharia os engenheiros sabem fazer coisas e eu não sei fazer coisa nenhuma mas os engenheiros tratam de engenhos nós outros tratamos de uma outra coisa que é diferente que tem uma lógica diferente são os organismos que têm essa outra outra forma de procedimento e quer sejam quer sejam na minha área da biologia quer sejam na área da sociologia eu acho que é preciso entender que temos que rever criticamente alguma do lugar que nós fomos empurrados para sermos gestores inspectores de números de estatísticas de indicadores e devolver aquilo que me parece que é a grande reivindicação eu já estou terminando por aqui só quero dizer uma coisa em relação a coisas que eu queria dizer uma era que o trabalho eu acho que o trabalho de escritor quem escreve percebe que tem que chegar ao outro para além do estereótipo quer dizer quando ele fala de alguém esse alguém não cabe numa etiqueta que é uma mulher é um negro é um indígena é um brasileiro seja o que for esse alguém tem que ter tem que ter voz própria tem que ter uma história única e é isso que é esse resgate da nossa própria individualidade que eu acho que é o ato mais libertador que pode existir porque nós estamos a agir em nome de uma comunidade uma comunidade oprimida etc mas é uma comunidade no momento em que alguém diz tu és tu próprio e tens uma história que não se repete que é repetível tu tens uma impressão digital que é feita pela tua própria vida esse é realmente o grande momento libertador como é que se faz isto num programa de ação social é completamente difícil mas eu acho que é preciso talvez quando se trabalha num território é preciso que este território tenha para nós próprios uma história e tenha uma possibilidade de entrosamento de diálogo porque senão este território é uma coisa da área da geografia da área de uma coisa que é impessoal portanto acho que o grande ato libertador é este e acho que aqui eu quero eu quero fazer aqui uma homenagem ao Brasil e não é por simpatia porque porque é uma coisa profundamente verdadeira eu venho ao Brasil e fico melhor e o Brasil tem coisas terríveis este próprio lugar está aqui cercado este próprio lugar simboliza muito o Brasil estamos aqui e à volta disto há lugares que são pobres de violência etc isto é um pouco o retrato do Brasil mas há uma coisa que eu acho que vocês conseguiram mais de qualquer outro eu posso dizer qualquer outro povo que eu conheço que é uma um trato de doçura quase que estava com medo de dizer a palavra mas eu aqui sinto-me como se não é em casa como se fosse numa família antiga que era uma espécie de idealização que eu tinha de uma relação em que eu posso estar disponível para os outros porque eles estão disponíveis para mim é impossível é uma coisa que é de tal maneira que eu acho que não ajuda os próprios brasileiros porque porque era preciso ficarmos mais zangados de vez em quando eu conto um episódio para terminar eu estava no aeroporto na cidade de Natal e a coisa corria muito mal e a minha mulher eu acho que eu acho que pergunto-me às vezes porque é que uma mulher casa porque é que serve um marido mas o marido tem uma função que é zangar-se eu sou péssimo nisso mas pelo menos na nossa casa é assim vai lá e zanga-te essa é uma das funções do marido e eu aquilo estava a correr mal e a minha mulher disse vai lá e zanga-te com a senhora do balcão que não está a resolver um problema eu lá fiz o melhor que eu pude para me zangar e quando cheguei ao balcão estava lá uma moça bem do nordeste e disse a primeira coisa que ela me disse quando eu disse que eu reclamei que havia um caixote com livros ali que não seguia a primeira coisa que ela disse foi meu amor e aí eu já estava dissolvido já não tinha ela disse você é escritor? sim eu sou escritor mas não tem nada a ver com o assunto eu tenho eu sou e ela não queria saber disso aquele assunto para ela era o mínimo sabe que eu sou cantora? disse não e disse que tinha uma voz que quando falava no microfone o aeroporto parava porque a voz dela era maviosa e perguntou-me qual era uma uma cantora do Brasil que cantora do Brasil eu gostava e eu já dizendo sempre tentando pôr o meu assunto disse-me olha Marisa Monte ela começou a cantar para mim uma coisa chamada deixa eu dizer que eu te amo e a coisa já não era já não era boa mas nesse momento apareceu a Patrícia minha mulher que viu aquela cena meio romântica meio romântica e perguntou-me conhece esta moça eu disse não e então ficou uma coisa que se resolveu desta maneira eu tive que pagar o que eu não devia pagar saí cantando todo dia a canção do Marisa Monte e ficou tudo resolvido acho que isso é uma é uma é uma coisa que sempre que eu venho ao Brasil reencontro esta esta capacidade esta disponibilidade que vocês têm de estar com os outros que é uma coisa que me fascina me encanta e que se tornou muito rara no mundo eu também só quero dizer que Paris o que aconteceu em Paris é uma coisa terrível e acho que todos estamos lutando mas é preciso que haja alguma vigilância nisto porque o que aconteceu em Paris acontece quase todos os meses quase todas as semanas em outros lados do mundo aqui ao nosso lado e é preciso que a gente não se esqueça que quando aqui foi dito que todas as vidas têm o mesmo valor é preciso que se saiba isso e quando eu ouço falar da crise dos refugiados na Europa eu recordo sempre o meu próprio país nós tivemos uma guerra civil 7 milhões de pessoas em 3 anos tiveram que sair do país e saíram para os países do lado que são miseráveis e nunca foi notícia no jornal nunca saiu no jornal e portanto é preciso que a gente lute contra esta distribuição tão injusta do mundo muito obrigado obrigado a todos por estarem aqui obrigado obrigado Obrigado.